Foram prorrogadas até o dia 31 de agosto as inscrições para o prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional, que tem como objetivo envolver o poder público e a sociedade na redução das desigualdades do país. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite Priscila. Boa noite Renata. Esta é a terceira edição do prêmio, que seleciona trabalhos de mestrado e doutorado. Sobre esse assunto está ao meu lado, eu converso com ela, Adriana Mello, do Ministério da Integração Nacional. Explica para a gente quem pode se inscrever e quais são os requisitos para participar. Boa noite. Quem pode se inscrever ao prêmio Celso Furtado são estudantes de pós-graduação que já tiveram suas dissertações de mestrado defendidas, suas teses de doutorado concluídas e podem também se inscrever ao prêmio, gestores públicos, representantes de organizações da sociedade civil, representantes de OSCIPs, de agências de desenvolvimento, enfim, a sociedade nos seus diferentes segmentos podem se inscrever e participar do prêmio. O prêmio, o processo de inscrição pode ser feito via correio ou via inscrição pela internet, a partir do site do Ministério da Integração, onde o candidato preenche uma ficha de inscrição com seus dados pessoais e fala, além de descrever o seu projeto, ele também fala da relevância e justifica a importância do seu tema, do seu projeto para o desenvolvimento regional do país. O prêmio já está na terceira edição. Qual é a importância de incentivar essa discussão, principalmente no meio acadêmico? É trazer à tona reflexão sobre o desenvolvimento regional. Frente às importantes mudanças que ocorrem no território, diferentes oportunidades de desenvolvimento que surgem, é sempre importante atualizar o tema e trazer à tona novas experiências que estão presentes nas diversas regiões do país. Não apenas nos centros consolidados, mas também naquelas regiões mais deprimidas, onde também sabemos que importantes iniciativas afloram e que merecem ser conhecidas e divulgadas. Como vão ser selecionados os premiados e quais são as premiações? Bom, após o período de inscrição, que vai até o dia 31 de agosto, será montada uma comissão julgadora composta por especialistas no tema, tanto da academia quanto do setor público e da sociedade civil. Essa comissão julgadora terá um prazo durante o mês de novembro e fará uma avaliação dessas propostas. Então, o processo de julgamento envolve a participação de expoentes do desenvolvimento regional no Brasil, nos diferentes segmentos da sociedade. Todo ano o prêmio tem um homenageado. Qual é o deste ano? Esse ano o prêmio homenageia o professor Armando Dias Mendes. É um economista de Belém do Pará, um economista que sempre ressaltou a importância do desenvolvimento da região amazônica e contribuiu fortemente para o desenvolvimento do país. Ele participou da fundação do Naya, que é o Núcleo dos Altos Estudos Amazônicos, ligado à Universidade Federal do Pará. Participou da concepção do Banco da Amazônia, o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, e escreveu inúmeros textos mostrando as potencialidades da Amazônia enquanto uma região estratégica para o desenvolvimento do país. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 31 de agosto e podem ser feitas pelos correios ou pela internet. Renata.